Senhor presidente, quero iniciar cumprimentando pelo pronunciamento necessário que fez hoje a nação, representando o parlamento brasileiro. Cumprimentar a deputada Benedita da Silva e todos os autores de projetos que foram apensados e o extraordinário trabalho desenvolvido pela companheira deputada Jandira Feghali ao mobilizar, debater com todo o Brasil, cultural, esse relatório. Nós nunca sentimos tanto, senhor presidente, o quanto é essencial a cultura em nosso país neste isolamento. Estamos lendo, estamos assistindo filmes, estamos ouvindo musicais, estamos consumindo cultura e, contraditoriamente, aqueles que são os autores, os criadores, os que fazem e executam a cultura em nosso país estão vivendo a pandemia de forma dramática. Por tudo isto, é uma obrigação do parlamento brasileiro para estimular a economia criativa, para garantir a identidade cultural, para garantir a vida que nós possamos votar neste momento este projeto emergencial da cultura brasileira. O PSB vota sim, aplaude e participa deste esforço.